Uma festa de Natal cheia de crianças e presentes. Se fosse por causa da neve, não poderia ser aqui. Mas um bailarino russo decidiu vir de um dos países mais gelados do mundo até o Brasil. Recontar o espetáculo Quebranoses pelos passos dos jovens dançarinos da Escola do Teatro Bolchói. Trabalhar com Vladimir Vassiliev é sempre uma grande honra. Cada giro que ele faz, a gente fica extasiado, porque ele é o balé clássico em si. Eu ganhei meu presente de Natal. Na versão de Vladimir Vassiliev para um dos balés mais tradicionais da história da dança, o Maicon é um padrinho mágico que traz um presente de Natal para a marcha. A menininha ganha um boneco Quebranoses, protagonista de um sonho de Natal. Esse sonho de Natal vai ser contado pela primeira vez pela Escola do Teatro Bolchói só daqui a um ano. Mas os preparativos que trouxeram o bailarino russo, considerado o dançarino do século, já começaram. É para garantir ao público uma inesquecível noite de Natal. É um espetáculo onde todos vão se sentir da mesma idade. Mesmo os mais idosos, mais debilitados, que tiveram um ano difícil, vão se sentir mais jovens, mais belos e mais bondosos. E cada pessoa vai procurar o seu amor. É por isso que o Quebranoses é um espetáculo que vive há tantos séculos. Pela primeira vez, o veterano dançarino de 73 anos, considerado o deus da dança, antecipou a expectativa para um espetáculo. Nunca na minha vida falei antes de um acontecimento o que é para se esperar. E eu estou um pouco preocupado agora, porque eu gostaria que as minhas palavras combinassem com o resultado. Ao longo da carreira, Vasiliev já interpretou quase todos os personagens de Quebranoses. Alguns, quando ainda era criança e tinha a idade da Maria Eduarda. Eu acho bem legal o papel que eu vim fazer. Que, tipo, ela ganha uma boneca no Natal que ela dorme. E ela sonha que está passeando por vários lugares, assim. Pra se sentir bem, tipo, feliz. A bailarina de apenas 10 anos de idade está no elenco composto por 100 alunos e professores do Teatro Bolshoi no Brasil, que terá todo o ano de 2014 para chegar à perfeição. Vai ser o maior desafio da vida da Maria Eduarda, protagonista de um dos dois atos do balé. No palco, ela será Masha, nome russo que em português é Clara. Clara também é como se chama a bailarininha de pano que a Isabela levou ao ensaio. Ah, eu gosto. É bailarina. Daí eu me identifico com ela. A boneca foi um presente do avô que estará com a bailarina no espetáculo de Natal do ano que vem. Eu acho que vai ser o Natal mais feliz que eu já tive até hoje, né? Comidação. Comidação. Comidação.